A palavra de vida eterna do Evangelho de São Lucas capítulo 11, versículos 29 a 32. Naquele tempo, quando as multidões se reuniram em grande quantidade, Jesus começou a dizer esta geração é uma geração má, ela busca um sinal, mas nenhum sinal lhe será dado a não ser o sinal de Jonas. Com efeito, assim como Jonas foi um sinal para os ninivitas, assim também será o filho do homem para esta geração. No dia do julgamento, a rainha do sul se levantará juntamente com os homens desta geração e os condenará, porque ela veio de uma terra distante para ouvir a sabedoria de Salomão. E aqui está quem é maior do que Salomão. No dia do julgamento, os ninivitas se levantarão juntamente com esta geração e a condenarão, porque eles se converteram quando ouviram a pregação de Jonas. E aqui está quem é maior do que Jonas. Caríssimo irmão, caríssima irmã, a nossa geração tem responsabilidade. Não adianta a gente dizer, ah, religião do meu tempo, da minha cidade, da minha família, meus parentes participaram de tais ou quais grupos de igreja. Não adianta a gente querer apenas argumentar com a herança. Até porque diz o povo que dinheiro de herança não faz riqueza de ninguém. Nós temos a responsabilidade que é nossa. A nossa geração, a minha família, você, eu, o nosso trabalho dessa semana que está começando, tem que ser uma resposta ao chamado de conversão que nos vem de nosso Senhor. Não podemos fazer ouvido de um mercador diante de toda a palavra de Deus que nos é dirigida de forma tão significativa, tão forte. A palavra de Deus vem ao nosso encontro. A palavra de Deus nos liberta, a palavra de Deus nos salva e o convite à conversão não pode ser julgado fora. Vale para todas as gerações, valem para cada um de nós. Palavra de vida eterna.